Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o Universo da Impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi, comigo para mais este mergulho no Universo da Impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá, pessoal, sempre muito bom estar aqui com todos vocês, é muito legal o crescimento da nossa audiência, e vamos lá, dona Tânia, vamos lá. Vambora! Pessoal, o que vocês vão ouvir aqui hoje é a continuação do episódio passado, o episódio 4 dessa nossa quarta temporada, lançado no dia 19 de abril. Se você ainda não ouviu o programa anterior, eu recomendo que você pare e escute em ordem. Não é que você vai ficar boiando, sei lá, com cara de paisagem, se você não ouviu o episódio passado, mas é que no episódio 4 a gente explicou alguns conceitos que serão importantes aqui. Aviso dado, eu quero cumprimentar os nossos convidados, Bruno Mortara e Pedro Gargalaca, que estão novamente aqui conosco. Oi, Pedro, oi, Bruno, tudo bom? Obrigada por vocês terem aceitado novamente o nosso convite. Olá, Tânia, olá, Pedro, olá, Milton. Estou muito feliz com a possibilidade de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto e que eu acho que é muito importante para a nossa indústria. Olá, pessoal. Olá, Bruno. Olá, Tânia, Hamilton. É um grande prazer estar de volta aqui com vocês após esse sucesso que foi do episódio 4 e esperamos poder contribuir mais um pouquinho aí com a galera que quer entender um pouco mais de gerenciamento de cores. Um abraço a todos aí. Muito legal, prazer tê-los aqui de novo e vamos lá. Só pra lembrar você, querido e querida ouvinte, o Bruno Mortara é o mestre dos magos da cor, PhD em colorimetria e superintendente do ABNT CB27. O Pedro Gargalaca é diretor da Corales e especialista em gerenciamento de cor. Vem justamente do prestígio e da credibilidade dessa dupla o sucesso do episódio passado e a ideia de fazer a parte 2 logo agora. A gente tinha imaginado em fazer no segundo semestre, mas atendendo a pedidos, a gente está fazendo pela primeira vez no Ondas um episódio em duas partes. Então eu vou aproveitar para agradecer todo mundo que compartilhou, comentou e repercutiu o episódio 4, inclusive deixando comentários lá no Spotify e também nos outros tocadores de podcast. O pessoal pedindo este segundo episódio e respondendo a nossa enquete. É isso aí, pessoal. Agora tem enquete no Spotify. Tem espaço para você deixar comentários e tem enquete também. E lá está a nossa pergunta que você pode responder. A gente fez a seguinte pergunta. Bom, antes da gente abrir os trabalhos, vamos à mensagem do nosso patrocinador. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a NeoBand é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. NeoBand, para ideias de todos os tamanhos. Bom, vamos lá, gente. Bruno, Pedro, nós encerramos o episódio 4 falando da pendenga entre Adobe e Pantone. Vou propor, Bruno, que você conte rapidinho o que está acontecendo para a gente partir para a discussão sobre isso e para as consequências desse fato no universo da impressão. As informações disponibilizadas publicamente são de que a Adobe tinha o licenciamento da Pantone para a utilização das bibliotecas de cor. Então, Pantone Coated, Pantone Uncoated, Pantone Formula Guide e, assim por diante, Goi. Então, uma série de bibliotecas da Pantone. Cada uma tem uma utilidade. Estou falando da nossa indústria. Há outras bibliotecas para outras indústrias que os criativos das outras indústrias utilizam. Na nossa indústria, essas bibliotecas vinham automaticamente quando você assinava os aplicativos da Creative Cloud. Portanto, assinando a Creative Cloud, que normalmente contém para os nossos criativos Photoshop, Illustrator e InDesign, você tinha acesso a essas bibliotecas. Por questões comerciais entre essas duas empresas, Pantone e Adobe, não importa qual seja o motivo comercial, mas eles tiveram aí um desacordo desse acordo anterior. Agora você precisa fazer uma assinatura de um programa que você instala no seu celular, no seu computador, Windows, Mac, etc., que é o Pantone Connect. E, então, você tem que pagar uma assinatura anual para Adobe e, a partir desse desacordo dessas duas empresas, você tem que pagar também uma anuidade ou uma mensalidade para a Pantone. E isso a gente sabe que, para os criativos, é sempre um desafio em termos de custo, em termos de mudança da estrutura organizada, uma coisa que estava automaticamente dentro do programa, dos programas já não está mais. E, Pedro, você também distribui produtos Pantone entre os que você vende, quer dizer, como é que você vê essa questão? Como esse desacordo vai ou poderá impactar designers, produtores gráficos e até as próximas gráficas ou não? Eu, na verdade, vejo isso como uma grande oportunidade de negócio, porque, com a revolução digital, com a vinda do CXF, o gerenciamento de cores, a gente não pode pensar que ele fica só na indústria gráfica, a gente tem que pensar um pouco mais amplo. No episódio passado, nós comentamos que a indústria gráfica estava se fundindo com cerâmica, com têxtil, com plástico. Então, o Pantone Connect, na verdade, ele é um pluguizinho, que o Bruno falou lá, é um pluguizinho que você pode baixar gratuitamente. Ele é gratuito. Então, você baixa no pacote da Adobe, baixa no seu celular, instala. E lá dentro de cada aplicativo, por exemplo, da Adobe, vai aparecer lá para você uma extensão para você se conectar no Pantone Connect. E tem uma parte free, que é de graça, e tem uma parte paga, que é a premium, que custa 450 reais por ano. E, inclusive, a gente está para fazer um webinário sobre isso, para esclarecer muito tudo isso para as pessoas. Isso vai ser uma coisa muito... Já tem sido muito assistido no mundo. Esse webinário de como utilizar corretamente o Pantone Connect dentro do pacote da Adobe. Então, por exemplo, continua existindo a Fórmula Guide, está lá para todo mundo ver. O Pantone Fashion Home, que agora conecta o Fórmula Guide com o têxtil. O Pantone Fashion Home para arquitetos e decoradores, que conectam a indústria gráfica com a arquitetura. E, inclusive, isso tudo estará muito brevemente conectado direto à nuvem de Pantone Live. A nuvem de Pantone Live é uma coisa que sempre, toda a indústria gráfica pediu, que é uma coisa que agora está acontecendo na era digital. Então, o que acontece? Sempre, assim, durante esses 30 e poucos anos que eu trabalho com gerenciamento de cores, sempre, a gente sempre ouvia o seguinte, Pedro, não existe Pantone para BOPP com laminação, com impressão por dentro? Não existe Pantone para, por exemplo, craft pardo? Agora existe. Então, olha só que interessante. Vamos falar em gerenciamento de cores. Um cara que vai criar, se ele se especializar em criação para caixas de papelão, em craft pardo, para ele é muito importante que ele tenha acesso ao Pantone Live com todas as cores Pantone voltadas para craft pardo, ou craft branco, ou BOPP com laminação fosca, com laminação brilhante. Então, isso tudo já está disponível. Então, hoje, o Pantone Connect, ele conecta dispositivos, todos, conecta o pacote da Adobe e conecta as pessoas no mundo, porque você pode criar uma paleta de cores em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, hoje, com o próprio telefone celular, com uma cartelinha de perfilamento da câmera digital do celular, você captura a cor com mais fidelidade, você cria a sua própria paleta de cores, transformando isso em Pantone qualquer um, em fashion home, ou Pantone plástico, poliéster, para tecido tinto, e você transforma, você cria a sua paleta e compartilha com toda a cadeia de pessoas que vão fazer a criação daquelas cores, ou que precisam usar aquela paleta de cores. Então, eu vejo, na verdade, uma revolução digital na área de cores que estava faltando. Então, eu vejo isso como uma tremenda oportunidade de negócio para muita gente. Vão criar, por exemplo, pessoas vão começar a criar, especificamente, criação para flexo em BOPP, pessoas vão começar a criar birôs de pré-impressão para caixas de papelão em craft e pardo, pessoas vão começar a criar birôs de preparação de arquivos digitais para têxtil, impressão têxtil, pessoas vão começar a criar birôs de preparação de arquivos digitais para plástico, e aí vai, gente, não tem fim mais, tá? Não tem fim mais. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade de negócio para as pessoas que, se realmente, nesse momento, tiverem a percepção desse momento, elas vão realmente dar um boom muito grande nessa área de pré-impressão e criação de cores para cada segmento de mercado. Maravilha, você quer fazer alguma observação, Bruno? Eu gostaria de dizer que nem tudo são flores. Existe aí uma observação do mercado que os guias Pantone impressos têm uma limitação muito grande, porque eles são impressos, assim como os nossos produtos, então há uma obsolescência dos guias, o controle de qualidade não necessariamente é perfeito, então você tem uma diferença de cores entre os guias e realmente a gente precisa partir para o mundo digital. Nesse ponto, eu concordo plenamente. Eu coloquei um link, existe aí uma iniciativa muito interessante que se chama Project BBCG, Bola, Bola, Casa, Gato. projectbbcg.guide E você vai ver ali, eu fiz a tradução para o português do Brasil, é muito interessante se você quiser ter um outro olhar especificamente sobre alternativas para a criação de cores especiais para a sua empresa. Uma coisa que eu queria até falar para os nossos ouvintes, que existem hoje maneiras de você continuar utilizando do jeito que era antes, mas não por muito tempo. Então, por exemplo, se você quiser, depois a gente pode fazer alguns vídeos ensinando como utilizar, você tem que, tendo a sua assinatura, você só instala a versão 2022 do teu pacote da Adobe, você vai lá, exporta a biblioteca Pantone como se fosse uma paleta sua personalizada e usa ela como estava sendo usada antes. Só que o grande problema é o seguinte, essas paletas elas são antigas, por isso que também foi atualizado com Pantone Connect. as paletas são de 2014, 2015, então faltava um monte de cores. Com o Pantone Connect agora, você tem tudo e sempre atualizado, então é assim que eles alegam também. Concordo que realmente tem que pagar, se você quiser a versão premium, mas a versão Basic Free lá dá para você fazer algumas coisas. Voltando à gestão da cor propriamente dita, eu quero falar do famoso gamut estendido ou expandido, que viabiliza a impressão de pelo menos três cores além do CMYK. A gamut estendida começou a ser mais difundida, mais discutida, eu lembro a partir da Drupal 2016, eu lembro que na Drupal 2016 foi um dos grandes assuntos naquela ocasião e vem crescendo a utilização com essas três cores, principalmente verde, laranja, violeta e tal. E por outro lado também, com as tecnologias que nós temos hoje também, a gente não pode continuar reproduzindo cores como se fazia há 20 ou 30 anos atrás, está certo? Agora vamos entender o que é gamut estendido, quem quer explicar rapidamente o que é essa gama estendida? Então, vamos lá, o primeiro problema, por que gama estendida? Porque a quantidade de cores que você consegue reproduzir em um determinado processo, a partir de primárias que a gente chama se chama magenta, amarelo e preto e a sobreposição delas, sólidas e reticuladas, é uma quantidade ilimitada. Para usar um palavrão que a gente usou no último episódio, delta E, que é a diferença mínima perceptível, delta E de 1, por um ser humano, uma impressão premium, offset, feito em papel coxete, etc., consegue aproximadamente reproduzir 400 mil delta E's. Um ser humano consegue visualizar aproximadamente uns 2 milhões de delta E's. O ser humano não diferencia nada muito além de 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 mil cores. O fato é que esses 400 mil delta E's, se você for ver, por exemplo, as cores especiais do catálogo Pantone, Focotone, ou HKS, algum desses catálogos, você vai ver que muitas dessas cores não são possíveis de serem reproduzidas com as misturas de cia magenta, amarelo e preto. Nem elas puras, nem retícula delas. Então, a gama expandida visa agregar outras primárias. O que é uma cor primária? É uma tinta que não é opaca, ela tem que ter transparência para poder fazer overprint, para fazer, sobreimprimir sobre as outras e conseguir reproduzir uma segunda ou uma terceira cor, dependendo de quantas cores estiverem por baixo, e se somar as cores primárias, se é magenta, amarelo e preto. O que acontece? A gama se expande. Por exemplo, tipicamente, o processo de gama expandida tem alguma coisa entre 500 e 600 mil delta E's. Então, você ganhou praticamente um 50% a mais de cores, entre 30% e 50% mais de cores possíveis de serem reproduzidas. Essencialmente, é isso. O Bruno explicou muito bem a parte teórica, mas, assim, a parte prática do negócio é que, por exemplo, vamos falar uma parte de uma grande marca do Brasil que, por exemplo, hoje em dia as pequenas tiragens são cada vez mais recorrentes. Então, as empresas, por exemplo, hoje, elas estão colocando várias embalagens na mesma máquina de vários produtos utilizando, por exemplo, gamut estendido, ou extended gamut que a gente fala. O que acontece é que com sete cores eles conseguem colocar, por exemplo, às vezes, embalagens de três salgadinhos, por exemplo, já vamos falar da embalagem da marca, coloca três, quatro embalagens do mesmo salgadinho na máquina e produz juntas com sete, oito, com sete cores, na verdade, e já faz todo o acabamento já no processo em linha. Então, o gamut estendido ele ajuda nesse sentido. Então, eles podem fazer várias embalagens ao mesmo tempo e tiragens numa só tiragem, na verdade. Você não precisa ficar parando a máquina, trocando. Então, o acerto de máquina é muito mais rápido, o setup de máquina é muito mais rápido com o gamut estendido. E como é que está a expansão da aplicação de gamut estendido aqui no Brasil? Quer dizer, o pessoal está adotando mesmo, está indo atrás, está vendo, está aplicando? Como é que está isso? Sim, sim, estão. Como eu disse, as grandes marcas que estão bastante preocupadas com, que usavam muita cor Pantone, por exemplo, elas estão convertendo as cores Pantone para as cores dentro das sete cores, que seria cia, magenta, amarelo, preto, mais o azul, violeta, o verde, o laranja. Então, eles estão convertendo essas cores para as sete cores e imprimindo as embalagens que antes eram feitas em Pantone com essas sete cores e podendo utilizar o mesmo setup de máquina rapidamente para fazer várias embalagens. Quando então, por exemplo, se você tivesse que usar a cor Pantone, você tinha que parar a máquina, às vezes, muitas vezes, trocar cilindro, lavar, ou trocar blanqueta, ou trocar, desculpa, chapa, ou trocar, por exemplo, lavar a bateria de tintagem inteira. Então, isso demorava muito tempo, muito tempo de setup de máquina e com isso, hoje em dia, com as sete cores, a coisa é muito mais rápida. Então, está sendo, sim, utilizado por grandes marcas que utilizavam Pantone e agora estão utilizando sete cores. Você deu um spoiler aí? Você já deu uns pitaquinhos na minha próxima pergunta justamente sobre em que processo de impressão o uso da gama estendida está crescendo mais? Ela está sendo usada na Flexo, pelo que você falou? Sim. Então, conta para a gente como é que está isso. Complementando o que o Pedro falou, essencialmente, pegando justamente o fio do pensamento do Pedro, um dos problemas essenciais para os convertedores, agora nós estamos falando de impressão essencialmente de embalagem flexível, que eu acho que é onde se aplica mais a gama expandida, um dos problemas principais é o tempo de máquina parado. Então, o setup, que é o que a gente chama esse acerto de máquina, ele consome um grande tempo da disponibilidade, como se você tivesse uma linha aérea e seu avião ficasse horas limpando, aspirando, desinfetando, você não está ganhando dinheiro, o avião ganha dinheiro voando, mesma coisa, uma impressora ganha dinheiro rodando, e rodando corretamente, se você já fez um acerto de registro ou de entintagem, você pode botar o que o Pedro falou, a gente chama de gang, de juntar vários trabalhos juntos na mesma imposição, na mesma saída, e depois você faz a separação na saída. Isso aumenta a produtividade, essencialmente a rentabilidade, e a sustentabilidade, porque você tem muito menos desperdícios, você tem menos produtos químicos utilizados para limpeza, você tem menos paradas, menos perda de tinta, menos setups, então eu acho que é uma tendência muito importante. E por último, eu vi uma apresentação muito interessante na Taga sobre isso do Caid, um finlandês que fez o doutorado dele sobre as vantagens justamente de utilizar a gama expandida, segundo ele, a sustentabilidade é o ponto-chave, no entanto, as gráficas, os convertedores em geral, vão escolher botar um certo número de máquinas fazendo a impressão convencional e deixar uma ou duas ou três, dependendo do porte da gráfica, fazendo o gama expandido. Então, não é uma coisa tudo ou nada, você vai precisar ter uma linha de produção com gama expandida e manter as outras linhas de produção convencionais, porque haverá clientes que não vão ficar satisfeitos com o resultado. A gente falou um pouco de gama, isso é a quantidade de cores que reproduz, às vezes aquela cor do produto ou do cliente está um pouco longe demais da capacidade de reprodução, mesmo com essas tintas a mais que a gente pôs como primárias. Aí o cliente fala, não, não é possível. Então, aí você tem que botar num fluxo de trabalho convencional e tem umas coisas bacanas, se a gente tiver tempo depois, num capítulo terceiro ou quarto, que é como recalcular separações de cores usando, tirando, por exemplo, o cian e botando o azul do seu cliente. E os softwares hoje em dia são inteligentes o suficiente para fazer separações maravilhosas. Bom, mas isso é para outro capítulo. Eu ia falar exatamente isso, Bruno, eu ia falar exatamente, quando você falou isso, eu vou pegar esse gancho que o Bruno vai falar, que quando você entra nessa parte de gamut estendido, ou extended gamut, você precisa ter um critério muito maior a nível de preparação e gerenciamento de cores de toda pré-impressão e impressão. Eu ia perguntar exatamente isso, gostei desse negócio, o que eu tenho que fazer para me preparar para isso? Nossa, aí começa, você tem que controlar, tem que ter uma parceria muito forte com o seu fabricante de tintas, porque você vai ter que começar controlando a qualidade das suas tintas e muito, em termos de poder tintorial, em termos de cor propriamente dita, tom, saturação, ou seja, vai ter que controlar a qualidade das suas tintas, você vai ter que controlar muito bem a qualidade das suas formas, vai ter que controlar muito bem a qualidade da sua máquina, manter a sua máquina com manutenção preventiva, não corretiva, para não parar e você perder tempo de produção, você vai ter que treinar muito bem a sua equipe de pré-impressão, porque eles vão ter que fazer constantemente, como o Bruno disse, os softwares, eles fazem essas conversões, todas elas com cálculos de formulação de tinta, que a gente depois vai comentar sobre isso também. Então os softwares, eles utilizam técnicas de formulação de tinta para poder converter uma cor Pantone em sete cores. Então eles, utilizando essa matemática de cálculo, você precisa ter os perfis ICC, vamos dizer assim, os perfis de caracterização, de impressão, muito atualizados sempre. Então você precisa sempre estar acompanhando a tua máquina para saber se ela está distorcendo, se ela está mudando para você fazer ela voltar de volta para o eixo. Então essa gestão de cor, ela é basicamente uma coisa muito diária, ela tem que ser diária, ela tem que ser trabalho a trabalho e ela tem que ser muito criteriosa. Você não pode simplesmente fazer e falar assim, ah não, está tudo bem. Você tem que sempre estar o quê? Como a gente disse no episódio anterior, tem que ter o maestro lá que vai reger a orquestra e toda a equipe tem que estar engajada para poder fazer o negócio acontecer. Fazendo um parentesinho, você falou da máquina que sai fora, eu lembrei de ganho de ponto. E lembrei que hoje em dia começa a não se falar mais em ganho de ponto. O que se fala? Na ISO a gente eliminou desde 2013 a palavra ganho de ponto. Porque ganho de ponto que a gente estudava no Senai, ganho de ponto óptico, ganho de ponto físico, etc. ele foi superado por uma simples mudança do tamanho do ponto através do processo de impressão. Então, a palavrinha em inglês ficou Tom Value Increase, que é TVI. Eu gosto do conceito, porém, da palavra que deram, não gosto. Eu poria só Tom Velho, o increase, que ele vai aumentar necessariamente, não é necessariamente que ele vai aumentar. Existem algumas situações um pouco especiais onde ele não aumenta. Mas tudo bem. Então, é TVI. É, uma outra coisa, um outro detalhe interessante é que também tem alguns sistemas de impressão que não necessariamente imprimem pontos. Ele imprime, por exemplo, com meios tons. Então, por isso que, na verdade, você não pode chamar mais de ponto, porque se não é ponto, então vai ter um incremento do valor tonal, vai ter um aumento do valor tonal, vai ter valor tonal e não necessariamente ponto, que nem o Bruno muito bem disse aí. Vamos falar agora de cor especial, gente? Então, vamos lá colocar todo mundo na mesma página rapidinho o que é cor especial e, principalmente, em que momento a cor especial é utilizada. Quem quer dar uma explicadinha rápida? Especialmente são, a gente está pensando em cores sólidas, isso é, chapados, que a gente fala no chão de fábrica, de cores cujas misturas de cia, magenta, amarelo e preto não conseguem chegar. Justamente por aquilo que a gente já falou, tem um gamut mais estreito ou não está dentro do gamut de cores que são reproduzíveis por aquela mistura. E tem mais um casinho especial que é, às vezes, consegue chegar, mas consegue chegar misturando retículas e, às vezes, o cliente quer ver a tinta plana, chapadinha e não reticulada. Pode ser uma questão de preferência também de gosto. O cliente quer ver essa cor recoberta. Tem mais uma coisa importante, desculpe, só para complementar, é que é, se você tem uma cor que é 10% de cian, 20% de magenta e 3% de amarelo, se houver qualquer variação no seu processo, por exemplo, no cian ou no ciano amarelo, sua cor sai totalmente fora. Você tem aquela cor que, sei lá, era aquele, eu não sei exatamente essa cor que eu formulei, que cor que dava, não calculei, mas, em suma, você tem aquela cor exata feita em, vamos dizer, com mistura de primária, de bases, pantônia ou o que seja, se variar um pouquinho a densidade vai ser sempre aquele tom de cor, você não vai ter tanto problema assim. Foi muito bem colocado pelo Bruno, porque, com relação a essa variação, quando o comprador do impresso não quer a variação decorrente da composição do cian, magenta, amarelo e preto, ou não está, vamos dizer, ele quer uma cor precisa, aí, normalmente, as pessoas pegam e convertem aquela cor para uma cor especial, que é uma cor, ou, normalmente, pantônio, e aí, as gráficas ou as empresas, elas passam a ter que formular essa cor ou dentro da própria empresa ou mandam formular isso num fabricante de tinta. Desculpa, meu nome. Não, eu só ia completar como ex-impressor em algum ponto do século passado, gerenciando gráfico. O que também se fazia é que, às vezes, você tem muita repetição no trabalho do mesmo cliente que tem uma cor específica. Então, é mais fácil você já ter a tinta para ele toda vez que toda a produção vai entrar em máquina e ela já estava... É isso aí, né? É isso aí, variando. Agora, que referências você tem para cores especiais do ponto de vista do cliente? O Pantone é o mais famoso, mas não é só o Pantone, está certo? Você tem outras referências para isso? Tem, tem. Hoje, tem alguns fabricantes de tinta com escalas próprias, padrões, né? A gente sabe aí que tem a escala HKS, tem algumas pessoas utilizando cor Mancel, mesmo não sendo a cor transparente, mas estão fazendo a conversão para a cor, para a tinta transparente de cores Mancel. Tem algumas escalas, a gente percebe que tem gente utilizando, por exemplo, o cor Raul também. Então, tem alguns padrões de cor que são padrões já há alguns anos que acabam sendo utilizadas por algumas marcas como cores padrão e são convertidas para cores com tinta transparente. Então, existe sim. E, claro, hoje existem possibilidades das empresas criarem a sua própria paleta de cores, né? Como a gente estava dizendo, você pode hoje, com o uso de aplicativos, a Coralys, por exemplo, tem um aplicativo que você pode criar a sua própria paleta de cores, então você pode compartilhar essa paleta de cores e não necessariamente precisa ser a cor Pantone, pode ser a sua cor. Tem alguns clientes nossos que criaram cores personalizadas, como, por exemplo, a gente sabe que o vermelho Coca-Cola, por exemplo, vamos falar de vermelho Coca-Cola, não está no Pantone porque eles decidiram criar o vermelho Coca-Cola. O azul Mentos é um azul Mentos, não é um azul Pantone. Então, eles criaram a sua própria cor. E tem outras grandes marcas como o Procter & Gamble, aí vamos falar, né? que criam as suas próprias cores, algumas derivadas do Pantone, mas que são cores já próprias, né? Não como aquele meu cliente que a cor dele era a tampa da caneta B, que não era mais. Era isso que eu ia falar. Olha só. É, exatamente. E aqui o cidadão fala, nossa, adorei esse vermelhinho aqui, eu quero o meu saquinho de pipoca feito com esse vermelho aqui. O Bruno está com uma tampinha da Prit na mão, gente. Então, é o vermelho da tampinha da Prit. Perfeito. No mundo real, a gente tem o seguinte, amostras de produtos já feitos, um pedaço de tecido, um pedaço de plástico, um pedaço de qualquer material que é usado como referência para se criar uma cor. Uma impressão antiga que foi feita no concorrente, isso daí, os impressores, eles ficam muito preocupados porque o cliente saiu do outro fornecedor, veio para ele e trouxe uma, eu quero exatamente assim. E você, muitas vezes, como fornecedor, não tem as informações como foi formulada essa cor. E, finalmente, a gente tem as especificações de bibliotecas, como o Pantone, o Focotone, que a gente falou, onde tem a receitinha da cor. Só falando rapidamente, uma cor, aqui a gente vai entrar um pouco na parte técnica, uma cor para ser definida, não adianta definir ela para o web, definir em RGB, definir ela de uma forma pouco profissional. A mínima definição para uma cor são valores LAB, da escala Cielab, que é o modo de medição colorimétrico. Mas, como eu sei o valor LAB de uma cor, aí o Pedro vai falar, você vai precisar de um instrumento, minimamente, para poder medir essa cor. Então, você gostou daquela amostra ou o cliente te trouxe um produto impresso, você vai ter que medir essa cor. E aí, depois, você vai fazer uma coisa que a gente não vai falar aqui, é um outro palavrão, que é o best match, para chegar na cor de uma certa escala, mais próxima possível àquela cor. Por último, a gente vai ter que falar sobre isso, o Pedro já falou esse palavrão, que é o CXF, que era um padrão da X-Rite, que foi dado de presente para a ISO, e a ISO construiu uma norma para definição de cores especiais. Cores especiais, que são essas cores de marca, que normalmente vão nas gôndolas do supermercado, tem um comércio internacional, mundial enorme, um PIB enorme em cima dessas cores. E nós estamos falando que qualquer, a gente já falou no episódio passado, que qualquer variação, o cliente fica desconfiado, ele fica desconfortável, ele não percebe, mas ele fica imediatamente desconfortável durante aqueles segundinhos que ele está tendo aquele impulso de compra naquele dia tarefado do supermercado. No caso, o cliente é o consumidor final. Isso. A iluminação afeta de uma forma extremamente forte, a gente falou aquela palavrinha metamerismo. Então, só o valor LAB não é suficiente. Profissionalmente, para fazer embalagens para as grandes corporações, você precisa ter um controle da curva espectral da sua tinta e, portanto, do seu impresso. Então, desde a aquisição ou do design, você vai ter que pensar nisso. Muitas vezes, a gráfica, o convertidor, deixa o design em paz, vê qual foi a especificação, dele e, profissionalmente, substitui o que foi feito de uma forma um pouco mais intuitiva por valores mais, vamos dizer, profissionais. Isso, em geral, acontece bastante no mercado de embalagem. Esse formato CXF, ele ainda está muito difícil de ser utilizado do lado dos criativos. Você vai ter acesso em bibliotecas, tanto o Pantone, por exemplo, esse site que eu falei, a Better Brand Color Guide, BBCG, ele já está trabalhando com isso. E é uma oportunidade muito interessante para todos os provedores começarem a fazer suas próprias bibliotecas espectrais. Eu queria até pegar esse gancho legal que o Bruno falou sobre o CXF. Então, por exemplo, a gente estava falando no começo lá sobre Pantone Connect, né? Vamos associar agora as duas coisas. Então, por exemplo, o que é o Pantone Connect? O Pantone Connect, na verdade, ele é a conexão das cores que existiam antigamente, na verdade, na Adobe, hoje, com o CXF. Então, quando você acessa hoje o Pantone Connect, você fecha um arquivo e quando você fecha um arquivo, você fecha um arquivo com uma cor contendo já o CXF. É como se colocasse lá uma etiquetinha, um tagzinho, junto com o arquivo, dizendo que aquela cor precisa ser formulada por um programa que aceita CXF. Então, a formulação da tinta, ela vai ser feita baseada nessa curva espectral que é o CXF aí que o Bruno citou, né? Muito bem. Então, é por isso que é importante hoje você ter conexões, né? Por isso chama-se Pantone Connect, porque está tudo conectado, né? Então, o arquivo fechado com a curvinha espectral lá, junto, e quando o cara for lá fazer a forma de impressão, vai ter também o cara que é o formulador de tinta lá, a fábrica de tinta interna, muitas vezes, que vai pegar essa curva do arquivo e vai formular a tinta num programinha de formulação, que é um programa chamado Ink Formulation, que vai dar dosagem direta para o dosador de tinta, fazer a dosagem da tinta, mistura e colocar em máquina aquela cor. Então, vocês viram como está tudo conectado, né? Então, é o mundo digital na área de gerenciamento de cores. Muda alguma coisa, gente, quando a gente está falando de cores especiais, o gerenciamento de cores muda ou as mesmas necessidades, são as mesmas necessidades? Então, eu acho uma ótima pergunta, porque, de novo, nós temos que pensar no 5% e no 95%, porque a gente gastou bastante tempo agora no 5%, vamos dizer, dos provedores gráficos mais estruturados, né? E não importa o tamanho, estruturados no sentido que fizeram investimentos em conhecimento, em instrumentos e, muitas vezes, em software também. Para os 95%, se a gente pensar historicamente, as cores eram controladas inicialmente com densidade, com decitômetro. Depois, o decitômetro, ele só serve como controle de processo. mas as cores têm que chegar num certo valor colorimétrico. O que é esse valor? É um certo LAB. Isso vale para cores especiais de um modo muito importante. Agora, nós estamos falando que aquele LAB, apesar de dar uma sensação daquele laranjinha igual à amostra do cliente, debaixo daquele iluminante D50, 2000 lux, no console da máquina, se for para o supermercado, e a tinta não tiver a curva espectral esperada, esse CXF que o Pedro estava falando, você vai ter um metamerismo. Essa cor vai dar uma sensação diferente do laranjinha que estava dando na hora da impressão ou na hora da aprovação. O CXF é um avanço muito importante para a indústria e o que nós estamos conversando hoje é uma provocação muito boa para todo mundo que está querendo embarcar nesse século XXI com tecnologias que são, vamos dizer, importantes para você conseguir conquistar o seu cliente e manter a fidelidade do cliente, que é previsibilidade e repetibilidade e dentro de casa é você ter produtividade. Sempre que, como a gente falou no primeiro capítulo, você tendo um índice de utilização de equipamentos alto, você está tendo rentabilidade. pensando nesses 95% do mercado que o Bruno falou, a gente tem criado algumas metodologias de desenvolvimento de cor especial por meio do uso do celular, por exemplo. Então, a gente tem feito trabalhos com relação à criação de bancos de dados de alguns fabricantes de tinta para que as pessoas possam ter acesso a uma fórmula de tinta no próprio celular. Então, eu sempre sonhei com isso, tenho sonhado em popularizar bastante a medição de cor. Então, a gente tem criado sim aparelhinhos, espectrofotômetros para uso com o celular, para disponibilizar de uma maneira mais acessível a medição de cor, a formulação de cores, no próprio uso do dispositivo móvel. É diferente a forma de gestão de uma cor especial para, por exemplo, CMYK? Sim, é diferente. Diferente porque você tem que se preocupar com detalhes outros que não necessariamente só impressão em quatro cores. Então, tem que se preocupar além das quatro cores com as cores especiais em formular corretamente e não ter o metamerismo que o Bruno citou muito bem. Você precisa ter outras preocupações que não só CMYK. Dentro disso que você falou, Pedro, tem muita gráfica que ainda prepara a cor internamente, não manda fazer na fábrica, ele prepara a cor especial internamente. A dificuldade dele está exatamente de estabelecer esses parâmetros, ter esses parâmetros ou ter referência para esses parâmetros. Exatamente. É uma dificuldade. Por isso que a gente tem feito uns trabalhos de popularizar um pouco mais isso e disponibilizar a receita da cor de maneira rápida no próprio telefone celular. Então, uma pessoa que está longe, por exemplo, de um fabricante de tinta aqui de São Paulo, por exemplo, ela pode ter acesso a uma fórmula de base espantone que ele pode pesar ali na hora um pouquinho e fazer uma cor e fazer meio quilo, 400 gramas, 300 gramas de tinta para imprimir um trabalhinho que ele precisa fazer ali. Então, a ideia é exatamente essa, de facilitar e ajudar as pessoas a desenvolver cor de uma maneira mais acessível e a distâncias longas e rápido. Então, eu acho que tem aí importante a gente falar que tem um limiar de consumo que é um limite a partir do qual o próprio fabricante de tinta vai aconselhar que a gráfica ou o convertedor possua uma sala de tinta. até um certo linear de consumo mensal não vai valer a pena fazer essas misturas a não ser alguma coisa assim muito pequena então você vai precisar de uma balança analítica vai precisar de uma iluminação de acordo com a ISO 3664 vai precisar eventualmente de um equipamento de prova tipo que a gente chamou IGT que é um equipamento para fazer ensaios fora da máquina para não ocupar a máquina principal máquina impressora que é cara e às vezes você precisa se você tiver em roto ou flex ou você vai precisar de uma máquina especial para fazer provas de cilindro já gravados para você verificar antes de entrar em máquina se está tudo certo tudo isso são custos portanto a indústria precisa pensar se ela já está em geral o fabricante de tinta é quem orienta a indústria se ela está madura ou está no ponto para entrar nesse bar maravilha vamos entrar agora no tema de substratos que também interferem na cor pessoal no episódio passado vocês dois falaram que é preciso medir tudo inclusive o substrato mas muita gráfica como você estava falando Bruno não tem laboratório não consegue analisar o papel ou qualquer substrato que pode ter diferenças entre os lotes ou até no mesmo lote como conseguir uma reprodução adequada numa situação dessa no caso de cores especiais no caso de cores formuladas ou cores pantone ou vamos falar spot colors cores especiais normalmente os sistemas de formulação computadorizados vamos dizer assim você informa para o sistema qual é a cor do substrato para ele formular aquela cor específica para aquela cor do espectral então você precisa informar a cor do substrato para que o sistema formule a cor para aquele substrato então se a cor do substrato é diferente do banco de dados criado ele vai fazer um cálculo de otimização e de melhoria isso tudo tem que ser feito baseado numa composição de um banco de dados para um programa de formulação isso tudo é matematicamente plenamente possível plenamente possível se você for fazer isso visualmente dá um pouco mais de trabalho porque você acaba tendo que mandar o teu substrato para o fabricante de tinta o fabricante de tinta vai fazer as aplicações vai fazer por tentativa e erro algumas vezes então sem dúvida melhor é sempre fazer com um programa que calcula isso automaticamente para você senão você acaba tendo que fazer por tentativa e erro com relação a por exemplo quatro cores ou quando você vai trabalhar com um sistema de se ama magenta, amarelo e preto que você precisa manter a qualidade de cor em cima de várias cores de substrato eu realmente considero que inclusive o Bruno citou muito bem no nosso episódio passado que a ISO já está colocando o NPTC que seria o que? a curva neutra a calibração do sistema baseado em curva neutra de densidade então eu acho que é uma metodologia bem interessante de você neutralizar todo o teu processo de balanceamento cromático da impressão para a cor do seu substrato utilizando a calibração por exemplo por meio das curvas neutras de densidade que é o NPDC que o Bruno pode explicar um pouco para a gente agora o que é que seria a neutralização dos cinzas que é basicamente G7 obrigado Pedro a primeira resposta é a seguinte os fabricantes de papel eles não admitem o conteúdo da sua pergunta eles ficam extremamente ofendidos eles acreditam que o produto deles está extremamente bem controlado em termos de controle de qualidade e que não há nenhuma grande variação ora nós que somos os clientes da indústria papeleira a gente sabe que isso não é necessariamente verdade então a primeira resposta que eu tenho imediata é o seguinte o que dá para fazer em relação a variação de papel muito pouco porque na hora que você tem uma pilha de entrada impressão a folha solta ou uma bobina que tem uma certa cor uma outra bobina outra cor na hora que você está imprimindo e você troca de bobina vamos supor automaticamente você não tem como fazer um recálculo de tudo fazer novas chapas novo acerto de máquina e entrar com esse novo trabalho nós pagamos um pouco o pato não é em geral há casos excepcionais que são terríveis mas em geral não é tão grave e como o Pedro falou os softwares fazem esse cálculo na nova 12647 aliás eu vou fazer uma pequena propaganda nós vamos fazer em breve uma palestra sobre as características da nova 12647 você tem implantado uma coisa que foi criada pelo um cientista americano chamado Dave McDowell que era da vinha na ISO era da Kodak que é Substract Colorimetric Color Adjustment SCCA vamos supor você vai imprimir tentando manter uma conformidade com o FOGRA 51 então você está calibrou sua impressora botou suas tintas calibrou tudo de acordo com o FOGRA 51 porém o seu substrato não é igual ao substrato que foi usado quando foi feita essa aplicação da 12647 chamada de FOGRA 51 ele é um pouquinho diferente o que faz é o que a gente chama em cogênciamento de cores ajuste do ponto de branco que é uma coisa que se faz há muito tempo velhos programas faziam isso já e a gente hoje em dia tem uma metodologia consagrada para fazer isso que é o SCCA que vai estar na nova norma e os programas de formulação de tinta já fazem isso os programas de pré-impressão também tem essa capacidade de considerar as variações de substrato até um certo limite claro que você não pode pegar alguma coisa que iria para um cocher branquinho bacana e jogar isso num cartão desculpe num papelão ondulado e achar que o resultado vai sair adaptado é feito para pequenos ajustes falando em processo e considerando as máquinas que nós temos instaladas aqui na média onde é mais difícil a gestão da cor em termos de processo flexo offset digital não vou nem falar de rotogravura seria a flexo por ter menos máquinas automatizadas e próprio digital pelo processo de reprodução eu diria eu diria que cada processo tem uma sua particularidade e por consequência cada processo tem a sua dificuldade e as suas variáveis envolvidas eu digo que na minha opinião um dos processos que está mais evoluindo ultimamente é o processo de flexografia em função de que as grandes empresas estão realmente vendo que as altas tiragens de rotogravura não são mais tão altas tiragens então isso está valendo a pena mais fazer em flexo porque as formas são mais fáceis de se fazer são mais baratas os fotopolímeros na verdade são mais baratos então isso está mudando para flexo por isso que então a flexo tem se desenvolvido tanto mas cada sistema tem a sua particularidade a rotogravura tem as suas dificuldades de confecção do cilindro de problemas de faca de problemas de tinta secagem flexo tem os seus problemas também de forma de substrato e offset também tem os seus problemas com relação a solução de molha secagem de tinta e todos eles tem problemas de secagem de tinta então cada um deles tem a sua particularidade e aí eu acho que o Bruno vai concordar comigo o controle de tudo isso que nós estamos falando dessas variáveis eles realmente fazem parte do gerenciamento de cores que é uma coisa que as pessoas não se atentam você controlar por exemplo o teu substrato faz parte do gerenciamento de cores você controlar a tua forma como você vai fazer faz parte do gerenciamento de cores você comprar corretamente uma forma que se adequa a tua máquina faz parte do processo de gerenciamento de cores então o processo de gestão de cores começa também vai para compras vai para compras porque você não pode ficar comprando qualquer coisa também e achar que aquilo vai fazer milagre e você vai ter resultado então eu acho que cada um tem sua particularidade e todos eles tem que se preocupar com todas essas variáveis que a gente falou eu concordo e acredito que a gente brinca de um curso que a gente dava pela PRUA que tinha uma pirâmide que era uma pirâmide das variáveis até você chegar na calibração a base da pirâmide eram variáveis ambientais é muito comum você entrar em convertedor ou em gráfica no Brasil no verão e você ver que o barracão está a 35 graus 38 graus conforme o lugar do Brasil e aqueles insumos tinta solvente não foram feitos para trabalhar nessas temperaturas eles não não estão preparados então o tempo todo os impressores estão tentando compensar para dar conta disso então voltando a pergunta todos os processos inclusive o digital que hipoteticamente seria mais estável são muito instáveis talvez o menos instável de todos seja o de rotogravura ao longo por unidade de tiragem os processos todos tem o desafio como o Pedro falou para você brincar de gerenciamento de cores você pressupõe uma estabilidade de processo então o controle do processo é fundamental e aí você não está falando de cores está falando de meio ambiente você está falando de viscosidade você está falando como o Pedro falou de fotopolímero você está falando de controle de pH de condutividade temperatura de molha temperatura dos tinteiros sei lá cada processo vai ter aí uma série de controles que é fundamental para que você consiga depois praticar a brincadeira gostosa que é controlar a coisa está certo isso que o Bruno falou legal tem um cliente nosso aqui do interior de São Paulo que ele faz curvas para cada estação do ano curvas de caracterização e calibração para cada estação do ano faz para o inverno para o verão para o outono e ele sabe mudou demais a temperatura do galpão que o Bruno falou agora temos que usar outra curva ele vai fazendo novas curvas e desenvolvendo outros trabalhos de gerenciamento de coisas baseados na estação do ano isso é um caso gente caminhando aqui para o final do episódio a gente fez essa pergunta no episódio passado e a gente vai repetir hoje porque a gente está atrás de dicas práticas vocês já falaram que o mais importante para um gerenciamento de cor para quem quer investir em gerenciamento de cor é justamente ter conhecimento investir em treinamento conhecimento e ter alguém responsável pela implantação do gerenciamento de cores eu já tenho essa pessoa sou eu eu aqui vou ser responsável pelo gerenciamento de cores da minha gráfica eu quero começar agora já me inscrevi nos cursos de vocês dois por onde eu começo gente se a gente retomar justamente o último pensamento da última resposta se você não tiver controle de processo se você não começar por esses controles de processo e você quiser vamos dizer pular etapas e ir direto para o gerenciamento de cores eu acho que a chance de sucesso é muito remota então eu diria que apesar de não ser gerenciamento de cores fazer todo o controle de processo e estar tinindo nesses termos por isso que não importa o tamanho da empresa tem empresa muito grande que é péssima em controle de processo e tem empresa muito pequena que é ótima em controle de processo então não é um um pré-requisito ser uma empresa entre aspas rica é o pré-requisito de processo ser uma empresa que controla seus processos insumos processos etc e aí o próximo passo eu acho que o Pedro falou no capítulo anterior é conhecimento com o conhecimento você vai ter todas as ferramentas para saber qual o próximo passo que a gente não pode automaticamente dar uma receita de bolo não compra o aspecto fotômetro assim passa a utilizar tintas assim assado que você vai ser feliz não passa por aí entendi então eu tenho que arrumar minha casa primeiro é isso primeiro eu arrumo a casa e depois eu penso em gerenciamento de cor foi muito bem colocado pelo Bruno eu só acrescentaria por exemplo a gente fala muito em ISO na indústria gráfica ISO 9001 fala em ISO 14000 fala eu acho que a gente tem que falar em ISO também do gerenciamento de cores que é a ISO 12647 tem que falar na ISO porque isso é procedimento então eu acho que é fundamental antes de comprar qualquer equipamento antes de sair fazendo escreva procedimentos né escreva procedimentos passo a passo do que fazer e quem é responsável por aquilo que é uma ISO você vai ter uma ISO então quem vai receber a tinta vai ter que ver isso 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 quem vai analisar o Anilox tem que ver isso isso quem vai analisar a chapa de impressão o arquivo como vai receber o arquivo fala Bruno você quer falar uma coisa não, não, não por favor depois depois ah não ah não então procedimento assim uma das coisas que eu tenho visto muito nas empresas é que as pessoas por exemplo recebem arquivos inadvertidamente de qualquer jeito vamos falar de novo do Guedes vamos falar de novo da Abril Abril ela pedia para todo mundo que fechar o arquivo com fogra 39 na época o Guedes falava isso a gente falou dele no episódio passado vamos falar de novo que eles são realmente faziam um trabalho maravilhoso e se viesse um arquivo para a revista Veja fechado com outro perfil eles não aceitavam porque estava no manual de recepção de arquivos mas eles tinham força para isso muita gente não faz um manual eles tinham força para falar eu não aceito esse arquivo ponto final mas é papel meu e do Bruno e dos professores de gerenciamento de cores ensinar isso a gente ensina isso gente se preocupem com o arquivo eu falei isso recentemente por exemplo para o Sesc o pessoal falou assim poxa Pedro a gente não fala isso para os designers tem que falar tem que falar poxa gente tem que ter metodologia para fechamento de arquivo porque você não pode danificar as imagens se você danificar as imagens você murchou a bola você não consegue voltar mais as informações de cor você perde aí por isso que você vê trabalhos horreiros que são impressos que não é culpa do impressor é culpa de quem sabe lá de trás pessoas que foram danificando o arquivo sem saber né por quê? porque a pessoa não se preocupou com metodologias com normas de realmente fazer a coisa do jeito certo né então antes de comprar qualquer coisa né conhecimento escrever procedimentos para cada atividade dentro da empresa que vai impactar enormemente no gerenciamento de cor da empresa eu queria só agregar que eu acho muito importante para todos aqueles que estão vindo e que fazem o seu dever de casa a gente tem aí algumas oportunidades vou fazer um pouco de comercial o prêmio Fernando Pini ele tinha duas categorias categoria 126477 provas e 126472 impressão infelizmente era sempre um sufoco para ir atrás dos clientes para trazerem produtos para o prêmio e lentamente essas categorias foram sendo cortadas agora a gente conseguiu nessa nova gestão reimplantar a categoria 126477 que é de provas de acordo então vai ser uma impressão de acordo com folga 51 e eu peço a todos que tiverem ouvido que fazem provas que passam na certificação com seu espectrofotômetro etc que participem do prêmio Fernando Pini escrevam suas peças suas provas vai ter as regras vão ser publicadas em breve então é um modo de reconhecer outro modo de reconhecimento são as certificações a SEC Latam da qual eu faço parte tem programa de certificação na América Latina e essa certificação tem dois modelos essencialmente 12647 para todos os processos e 12647 que é só se ama a gente amarelo e preto e 12647 plus que inclui uma, duas ou três cores especiais para verificar se você está fazendo gerenciamento com o CXF com o SCTV adequadamente e isso é uma forma de você ter reconhecido todo o investimento que você fez em controle de processo em procedimentos em equipamentos em software e mostrar para o mercado que você fez a lição de casa corretamente obrigado perfeito bom gente então não tem receita de bolo não tem jeito vocês viram que vocês ouvintes viram que eu apertei eles no primeiro eu e o Hamilton no segundo mas não tem jeito gente tem que fazer a lição de casa arrumar a casa acertar os procedimentos para depois pensar em gerenciamento de cor Bruno Pedro muito bom ótimo papo adorei conversar com vocês novamente acho que foi muito enriquecedor muito obrigada obrigado a vocês Hamilton Tânia Pedro e todos os que nos ouvem obrigado aí gente pela audiência obrigado Hamilton obrigado Tânia obrigado Bruno pela excelente pela excelente explanação e até a próxima aí obrigado até a próxima obrigado a vocês foi muito bom gente boa ficamos por aqui muito obrigada pela audiência pelos compartilhamentos pelos comentários no Spotify e nas outras plataformas de podcast conversem com a gente pelo LinkedIn pelo Instagram e pelo Twitter quer sugerir tema escreve para a gente por e-mail pelo ondasimpressaspodcast arroba gmail.com tudo junto sem ponto ondasimpressaspodcast arroba gmail.com para quem está ouvindo este episódio na estreia 3 de maio é o dia mundial da liberdade de imprensa eu aprendi com a minha mãe que a nossa liberdade vem de mãos dadas com responsabilidade pelo aquilo que você faz e pelo aquilo que você diz hoje em dia por aquilo que você escreve hoje em dia não sempre né mas hoje em dia por aquilo que você compartilha então pessoal viva a liberdade de imprensa base para o Estado democrático de direito é isso aí pessoal isso aí turma sempre um grande prazer ter vocês todos aqui obrigado pela audiência estamos juntos vamos lá tchau a todos tchau Tânia tchau Hamilton beijão até o próximo episódio pessoal tchau 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 Obrigado.